O tempo da quaresma começou nesta quarta-feira de cinzas. Em Ponte Nova, fiéis do bairro Pacheco lotaram a igreja onde ouviram as bênçãos do padre Leandro. O povo de Deus daqui de Ponte Nova, fervoroso, veio buscar as bênçãos do Senhor. No início da quaresma, um tempo muito importante para nós católicos de reconciliação, voltar o coração para Deus. E é sempre muito bom ver essa resposta positiva das pessoas de querer sempre buscar se reconciliar com Deus e com os irmãos. E a quaresma é tempo favorável para que isso aconteça. Na mesma data, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresentou a campanha da fraternidade, que neste ano terá como tema Fraternidade e Superação da Violência e lema Em Cristo Somos Todos Irmãos. E esse ano a campanha da fraternidade que começou hoje também na quaresma, fala justamente sobre isso, a superação da violência. Somos todos irmãos, Mateus 23 capítulo 8. E é um exercício também para que nós possamos fazer na quaresma, exercitar a paz como superação dessa violência. Então, porque essa é a nossa proposta, esse espírito que nós devemos começar esse período litúrgico da igreja. Haverá uma programação intensa durante o período da quaresma. Durante esse período, nós vamos preparar as pessoas no sacramento das confissões, algumas ações diretamente ligadas também à campanha da fraternidade, com a juventude da paróquia de São Sebastião, e algumas noites penitenciais, enfim, algo que vai ser trabalhado também ainda, junto com os conselhos comunitários de pastoral. Mas o certo é que vamos propor momentos fortes de reconciliação com Deus e com os irmãos. Então, a nossa proposta é essa, que nós possamos preparar bem o povo para viver a Páscoa do Senhor, porque a quaresma nos conduz a uma esperança ainda maior, que é a ressurreição de Jesus. Então, é um caminho espiritual que nos conduz, não à tristeza, não à cruz, mas à ressurreição. Passa pelo calvário, pela cruz, mas a ressurreição é a palavra final de tudo isso. Então, a quaresma nos prepara, e a nossa paróquia vai estar oferecendo momentos para que nós nos preparemos. Nós temos também o retiro quaresmal e nasciano, uma proposta nova, interessante, e bastante gente já aderiu a esse retiro nasciano, que nós estamos oferecendo como proposta de crescimento na espiritualidade. Então, é oferecer os instrumentos necessários para que as pessoas vivam bem esse período tão forte da nossa igreja, que é a quaresma. Obrigado.